Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou tentar ser o mais breve possível pra vocês verem logo o vídeo, tipo, vídeo de verdade de hoje, mas eu tenho que falar umas coisas pra vocês e dar uns avisos antes pra daí vocês assistirem o vídeo. Então, essa semana deu ruim porque eu vou viajar e eu precisava adiantar vídeos e eu não tinha ideias que fossem fáceis de gravar e que eu tivesse tempo pra gravar. Então, tipo, eu perguntei até no Twitter se alguém tinha alguma ideia de vídeo fácil e tal. Alguns deram algumas ideias, uma eu vou gravar semana que vem. Mas pra hoje eu lembrei que eu tinha umas filmagens do Natal com minhas amigas. Minhas amigas do colégio, a gente se conhece há muito tempo, desde pequenas. E todo ano até hoje a gente se reúne no Natal e faz nosso amigo secreto. É tipo a nossa tradição pra juntar todo mundo, que cada um mora num canto agora. E eu lembrei que eu tinha essas imagens. Eu não filmei pra postar no canal, eu filmei pra gente só, porque tava tudo bonitinho e tal. E eu queria filmar uma coisa só pra gente ter guardado. Não tinha intenção de postar no canal, por isso eu filmei que nem a minha cara, assim, tudo tremido e tudo mais. Mas eu resolvi compartilhar com vocês algumas partes da noite que todo mundo autorizou eu postar. Então é isso que vocês vão ver no final, tá bom? Que essa semana foi meio punk, eu não consegui me organizar direito. No tanto que eu tô gravando, tipo, isso na mão. Não dá nem pra eu arrumar minhas luzes e tudo mais aqui. Mas enfim, é porque eu vou viajar e como vocês sabem, o meu computador aqui é de mesa. Então não tem como eu levar ele quando eu viajo. E eu não consegui adiantar muita coisa pro canal, por causa de outros trabalhos que eu tenho que entregar antes e tudo mais. Então essa semana não vai ter vídeo na quinta, na terça vai ter uma tag que eu vou gravar adiantado pra vocês também. E na quinta que vem eu não sei se vai ter vídeo ainda ou não. Depende se eu vou ter que alongar a minha viagem pra fazer um outro trabalho ou não. Então, tipo, eu tô realmente perdida, então eu não sei como é que vai ser semana que vem. Mas terça tem vídeo, quinta eu não garanto. Mas eu prometo compensar tudo isso na outra semana. Isso aí vai ser segredinho, mas vai ser muito conteúdo, então aguardem. Acho que era isso, fiquem com o vídeo agora. É só lembrando que esse meu grupo de amigas, cada ano a gente fica mais velha, mas quando a gente se reúne a gente fica mais retardada ainda juntas. Então, né, não liguem. Fiquem com o vídeo, se gostou deixa um like, se não tá inscrito no canal se inscreve. A gente se vê na terça que vem, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho